Música Aqui comigo o presidente da Câmara Municipal de Maracanã, o vereador Carlos Alberto, que foi homenageado na noite de hoje. Primeira vez que recebe na TV Maracanã, mas que enalteceu todo o seu empenho, seu trabalho, o primeiro concurso público, a construção imponente da Câmara, as suas eleições sempre seguidas. O que mais lhe emocionou na premiação de hoje? Eu só tenho mesmo a agradecer, então agradecer a todos que acreditaram no nosso trabalho, agradecer a todos os vereadores, agradecer aos meus amigos em particular, agradecer a minha família. E também não deixar de agradecer ao prefeito Firmo Camus, que acreditou em mim desde 2013, quando juntamente com os vereadores me deram a oportunidade de administrar aquela casa no primeiro biene. E depois, sucessivas eleições vieram, fruto do trabalho e dos compromissos firmados e assumidos. Então, para mim, é um motivo de satisfação e de alegria. E parabenizar a TV Maracanã por esse belíssimo trabalho, por esse belíssimo evento, que cada ano que passa se fortalece mais e é um momento histórico da sociedade de Maracanã. E aí Legenda Adriana Zanotto